Nos próximos capítulo da novela Terra e Paixão, Agatha que acabou mandando Aline para a cadeia, agora tem um castigo cruel antes de cometer mais maldades. Aline se livra da prisão, mas a vilã moda Agatha que disparou contra Antônio La Selva de propósito, vai pagar o preço de suas atrocidades. Agatha não vai conseguir fazer Antônio La Selva bater as botas e tomar tudo do pai de Petra e de Caio. Isso porque Agatha é assassinada numa forma misteriosa nos capítulos eletrizantes de Terra e Paixão. Muitos personagens da novela das nove se tornam suspeitos do assassinato de Agatha, a mãe misteriosa de Caio. Irene prometeu matar Agatha ao disparar, ela ou eu. Não tem lugar para nós duas, eu vou matar aquela desgraçada que tomou tudo de mim, se espantou graça com as palavras da mexera da Irene. A mãe de Aline também rodou a baiana e detonou Agatha ao tentar se explicar. Cale a sua boca, você mexeu com a pessoa errada, era melhor ter mexido comigo do que com a minha filha. Pode ter certeza, vou te matar, eu vou matar você, Agatha. Dispara Suzara contra a mulher do terror. Agatha se teme na base e foi expulsa pela mãe de Aline. Gentil também deseja acabar com a raça da nova madame do pedaço e principalmente do fazendeiro maldito do Antônio. Agatha foi sua ex-mulher e mãe de Jonatas, mas Gentil foi traído por ela para ficar com Antônio na época. Atualmente a história se repetiu. Gentil guarda muitas mágoas da bandida da Agatha. Petra, ao descobrir que a madrasta deseja matar seu pai, aos poucos, com uma erva venenosa, vai querer acabar com a vida de Agatha também. Aquela maldita da minha madrasta vai pagar por tudo que está fazendo com meu pai e vou acabar com ela. Será o fim daquela madrasta desgraçada? Amando de Irene, o braço direito de Antônio La Selva, o capaga do pedaço, Ramiro, também vai pegar uma arma para se livrar da patroa madrasta. Por causa da dona Irene, a pobrezinha que perdeu o filho, tem que dar fé naquela cobra criada da mulher do patrão. Saiba tudo que vai acontecer deste vídeo especial. Se inscreva no nosso canal Resumo News, ativa o sininho e deixa o seu like. Mas antes, Agatha, sem imaginar que vai morrer logo e você saberá nesse vídeo, chega na mansão com Antônio após o fazendeiro passar um tempo no hospital após o tiro que levou. Angelina é quem desconfia das novas atitudes de Agatha ao dar um chá muito suspeito para o seu patrão. Petra descobre sobre o chá adulterado e pressiona Hélio sobre a personalidade verdadeira de sua madrasta. Hélio fica nervoso e esconde a verdadeira identidade da bandida mó. Agatha tira Luigi do caminho de Antônio com a falsa acusação. Com isso Luigi acaba contando para a filha de Irene que ele é filho de Agatha e que os dois têm um plano macabro de tomar tudo do doutor Antônio La Selva. Petra discute com Luigi ao dizer que o Italiano está apenas com ciúme dela com Hélio. Deixe de ser mentiroso Luigi, você está apenas com ciúme de mim com Hélio. Luigi manda Petra investigar e ficar de olho na madrasta malvada. Desconfiada, Petra questiona a governanta porque seu pai está tão fraco e porque ele não está batendo bem da cabeça. A filha de Irene acredita que é por causa do tiro que ele levou, mas Angelina avisa que antes do ocorrido o doutor já estava agindo de forma estranha. Petra fica preocupada com a situação caótica de seu pai e Angelina acaba revelando a menina sobre o chá misterioso de Agatha. Petra fica um arara ao saber que Agatha pode estar dando algo prejudicial ao seu pai. Aquela miserável não acredita, Angelina. Vamos ficar de olho nessa aí, viu? Petra passa a informação para Caio descobrir que planta é aquela que Agatha usa para o seu pai. Caio pedirá que o Jussere investigue o que Petra descobriu que Agatha está dando a seu pai Antônio como chá. O chefe dos índios se espanta com a Eva danada e revela ser algo mortal. Não acredito que a minha mãe está envenenando meu pai. Sua mãe tem algo destruidor dentro dela. Avisou a parte do pedaço. Caio descobre que o chá que Antônio está tomando é um veneno lental que mata aos poucos e repassa essa informação para o delegado Marino. Marino promete investigar as razões de Agatha contra Dr. Antônio e avisa que ele está perto de descobrir tudo. Sidney é preso após sequestrar Tadeu e Luigi numa fuga em alta velocidade. O delegado acaba pressionando o bandido do Sidney antes do cabra conseguir a sua fuga com a ajuda de Irene. Caio Marino também pressiona o bandido do Sidney. Bora safado. Confessa quem mandou matar o meu irmão Daniel. Quem é o mandante do acidente? Pressiona o filho do maior fazendeiro da região. Sidney fica tirando o corpo de fora e não deseja revelar nada. Olha delegado eu não sei de nada. Marino sabendo que o peão do Antônio sabe de tudo volta a pressionar o cabra. Que conversa é essa? Você trabalhou para o La Selva e sabe de tudo. Sei não doutor. Ramira é quem sabe dessas histórias aí. Afirma Sidney. O delegado Sabidão joga uma proposta verde ao ex-capanga de Antônio em facilitar a vida do Doutor Jaguço na delegacia. Se você contar o que sabe eu vou facilitar as coisas para você aqui na prisão. Olha doutor vou te dar um informante melhor que eu para te dizer tudo sobre Irene Antônio e aquela nova mulherzinha do doutor lá. Entrega Sidney. Marino pega o contato com Sidney e vai atrás de saber o segredo dos vilões. O delegado manda os seus homens que ficarem na delegacia vigiarem de Sidney. Marino faz uma ligação misteriosa e diz que chega no local rápido. O delegado chega a um local afastado de Nova Primavera com alguns homens. O amigo oculto de Sidney revela ao delegado que Irene aprontou com seu próprio filho Daniel. O desconhecido avisa que Agatha deseja matar Antônio e ficar com toda a herança do velho. O rapaz amigo de Sidney e Ramiro revela um maior crime de Antônio. Olha delegado Ramiro e Sidney e os outros capangos do doutor Antônio chegaram até as terras de Aline e alvejaram o tal do Samuel sem piedade. Revela o amigo oculto de Sidney e Ramiro. Em dúvida o delegado pergunta. Você tem certeza do que está dizendo? Tem provas? Insiste Marino. O amigo secreto de Sidney acrescenta. Foi sim doutor. Aquele lá selva foi o mandante de uma grana preta a cada capanga. Eles fizeram festa com aquela grana toda e o tal do Samuel foi para o buraco. Delegado, só peço que o senhor não diga nada sobre o meu nome, quem sou eu, em prol do homem ao finalizar. O delegado garante que ele ficará anônimo nesta história. Mas como vou saber que você está falando a verdade? Questiona Marino. O amigo secreto dos capangos de Antônio lhe entrega um envelope grande com provas dos acontecimentos. Aí tem provas até da Irene contratando o tal do mecânico, aquele lá, o Ernesto, em sabotar os freios do carro que vitimou o próprio filho da dona lá. Ô dona Zalada. O desconhecido finaliza e pede para ir embora. Marino libera o amigo secreto de Sidney e Ramiro, que soube de toda a história dos vilões. Nisso tudo, Sidney foge da delegacia com uma bolada de dinheiro e vai atrás de sua inimiga. Não sabe Sidney que seu fim está próximo de acontecer com a grande vilã da novela das nove. O delegado chega na delegacia e descobre sobre a fuga do prisioneiro. Como vocês todos aqui? Deixe um bandido daquele fugir. Reclama Marino a sua equipe. Ele fugiu de repente, delegado. Foi muito rápido. Quando a gente olhou, a cela já estava vazia. Tenta-se explicar o policial nervoso. Revoltado, Marino vai ao seu escritório e bate a porta. O delegado começa a analisar as provas contra os vilões de Nova Primavera. Caio e Aline recebem uma ligação do delegado Marino para se contarem com ele lá na fazenda do doutor Antônio. Enquanto isso, Agatha vai atrás de mais produto para fazer um chá misterioso para acabar com a vida de Antônio. Quero ficar com tudo, rica e poderosa. Mas esse último safado da selva vai bater as botas. A minha vigância estará completada, afirma Agatha sem imaginar que as suas horas estão sendo contadas. Não sabe, Agatha, que a sua vida está com triste. Que nas próximas horas, a mãe de Caio será assassinada brutalmente e misteriosamente. Ao buscar mais da Eva maldita, Agatha acaba batendo de frente com Ramiro, que logo fica nervoso. Agatha questiona onde está Irene. Cadê a sua patroa? Foi a tarde de você de novo? Ela mandou você fazer algum serviço para ela? Pressiona Agatha. Ramiro se espanta com a conversa. Não, dona. Nada não. Oculta Ramiro. Me conte outra, homem. Pressiona Agatha. Aquela lá sabe se virar sem mim. Acrescenta o capanga de Antônio. Irene até mandou-se abortar os freios do carro que Daniel. Acrescenta a Ramiro ao ver que acabou de entregar o maior segredo de Irene. Se ferrou, né? Agatha pega no mal que Ramiro acabou de confessar sobre a sua ex-patroa. Vixe! Vacilei. Falei sem querer. Ramiro fica apavorado. Quer dizer que Irene matou o próprio filho. Olha só. Olha só o destino. Ironiza Agatha. Não, não. Era pro Caio. Nossa, falei demais. Ramiro se enrola todo na frente de Agatha. A nova vilã morra do pedaço. Agradeço pela informação. Olha coisa do destino. Ironiza Agatha. Não é nada disso. É só uma história que eu inventei. Ramiro tenta consertar a besteira que fez. Obrigado. Com essa informação valiosa, eu vou colocar a Irene hoje ainda na cadeia. Finaliza Agatha ao ir embora e rindo da cara de Ramiro. Desesperado, Ramiro fica revoltado com a atitude de Agatha e corre para avisar a Irene. No outro lado, Irene recebe a visita de Sidney após se livrar da cadeia. O que você está fazendo aqui? Questione a Irene, o bandido do Sidney. Ora, vim acertar as contas com a dona. Revela a Sidney ao encarar a vilã da história. Sidney pegou a faca e conta mais ainda. Eu fiquei sabendo que você mandou o Ramiro dar cabo de minha vida, dona. Que isso? Certo, mas mandei te soltar em seguida. E aquela grana que te mandei foi para você fugir da cidade. O que está fazendo aqui? Tenta amenizar a megera da Irene. Antes de Sidney não atacar a megera, Irene engana o bandido vacilão. E acerta o bandido primeiro com a própria arma dele. O bandido cai ao chão usar sem vida. Ramiro e Tadeu chegam ao local e avistem a Irene enrolando o bandido já sem vida no tapete. O que é isso, dona? Irene exclama Tadeu já nervoso. Mandei seu santagista para o inferno. Me agradeça, viu? Espantado com a cena, Ramiro revela o que contou para a Agatha sem querer. Olha, patroa, larguei com a língua nos dentes. Sem querer, acabei revelando a Agatha o que a senhora aprontou no dia da morte de Daniel. Ah, cabra burro. Não se preocupe, Agatha é minha próxima vítima. Vamos, me ajuda a esconder esse presunto. Eu também questiono a Tadeu muito nervoso. Olha, se você está aqui e já se enrolou com tudo, solta a mejeira da Irene. E você, seu jumento, vai me ajudar a desafiar neste miserável do Sidney aqui. E depois me ajudar a dar cabo de Agatha. Avisa a Irene ao se virar para Ramiro. Enquanto isso, Agatha vai preparar um novo chá para Antônio. E Angelina se aproxima. Deseja que eu faça o chá, meu amor? Não, não, Angelina. Já estou terminando, obrigada. Explique a vilã que está perto de morrer. Eu amo você. Faço tudo por você, minha querida Agatha. Se declara a Angelina novamente. Agatha fica revoltada e não responde nada. E pega o chá e vai levar para Antônio. Que só dorme depois que chegou do hospital. Essa Angelina já está me enchendo o saco com aquela história de paixão. Mulher louca. Indaga Agatha contra a governanta do pedaço. Ramiro vai depor o delegado. E acaba falando demais ao dizer que esteve nas terras da viúva no dia da morte do marido de Aline. Ramiro tenta consertar, mas se enrola mais ainda. Foi só uma passadinha, seu delegado. Mas foi o doutor Antônio que mandou. Quer dizer, não, não. Eu só queria dar uma voltinha. O delegado questiona. Voltinha? Nas terras dos outros? Doutor Antônio que mandou? Que história é essa? Marino percebe que Ramiro esteve na terra de Aline amando de Antônio. O delegado se lembra que Angelina falou coisa com coisa, mas acabou entregando a verdade oculta. Angelina também falou do tal chá misterioso de Agatha. A nova patroa está fazendo um chá estranho, sabe doutor? Revela a Angelina. E meu patrão anda meio sem noção do que faz. Chega que assustou todo mundo, sabe? Marino se lembra da história de Caio sob o chá com a Eva mortal e mata a charada da história. Quase no final da tarde, Marino consegue ordem de prisão contra Agatha, Irene e o doutor Antônio ao ajuntar todas as provas. Enquanto isso, Irene para com seu automóvel e diz a Ramiro. Agora que demos um fim no miserável do Sidney, chegou a hora de Agatha pagar por tudo que ela aprontou comigo. Eu não vou, patroa. Não, estou fora. Responde Ramiro. Que homem medroso, cabra frouxo. Agatha vai fazer a sua caveira para o Antônio. Se vigue dela agora comigo. Insiste Irene. A mexeira da Irene manda Ramiro entrar no veículo e lhe entrega uma grana alta ao dizer. Isso acaba com a sua dúvida? Oferece Irene, a grande vilã da novela. Com esse dinheiro, faça o que a senhora desejar. Diz Ramiro ao entrar no automóvel da mãe de Petra. Enquanto isso, Petra chama Luíde por telefone. Luíde, como faço para conseguir uma arma? Que história é essa, Petra? Tá maluca? Ah, não se preocupe, tem algo melhor aqui. Deixe comigo. Completa Petra. Descobri tudo sobre aquela cobra da Agatha. E o safado do Hélio? Eles estão juntos no plano como você falou para mim. Revela Petra, muito nervosa no celular. Gentil se levanta de sua cadeira e vai até a sua mesa. E pega a sua arma e esconde na cintura. Jonathan o avista e o questiona na hora. O que o senhor vai fazer com essa arma, meu pai? Já passou da hora de fazer o que deve ser feito, filho. Tenta explicar, gentil. Se acalma, pai. Não faça uma besteira. Pede o filho que ficou sem andar. Perdi a minha mulher uma vez. Agora ela me traiu de novo. Recentemente. Por causa de sua mãe, Aline foi presa. Ela casou com aquele safado. Assassino do Antônio. Basta, filho. Cansei de tudo que Agatha aprontou comigo. Chegou a hora de resolver as contas. Explica gentil e furecido com a nova vida de Agatha. Enquanto isso, na mansão, Agatha acaba de dar um chá para Antônio que avisa. Minha cabeça está rodando. O que é isso? Toda vez que eu tomo esse chá aí, Agatha. Reclama Antônio na selva. É porque você está fraco, meu amor. São reações normais do chá. Tenta minimizar a migeira da Agatha ao dar uma dose fatal para o marido. Angelina, que está próxima, questiona a nova patrô do pedaço. Será que é por causa desse chá que a senhora está dando ao patrão? Que chá é esse, Agatha? Questiona Angelina, a patrô malvada. Que conversa é essa, Angelina? Esse chá é de família. A melhor Eva. E deixa de conversa. Vá para a cozinha. Explica Agatha ao ficar nervosa. O delegado em uma viatura policial, com alguns policiais, partem em direção à fazenda de Antônio na selva. No caminho, Marina encontra Caio na estrada. O Caio de Marina estaciona e Caio questiona o que está acontecendo. Marina revela ao amigo. Finalmente consegui todas as provas contra Dona Irene, Agatha, sua mãe, e contra principalmente o doutor Antônio. Caio fica feliz e triste ao mesmo tempo. Triste isso, meu pai, minha mãe, minha nossa. Mas Dona Irene merece essa prisão há muito tempo. Vamos mais eu nessa ordem de prisão. Marina chama o amigo. Enquanto isso, a mãe de Aline diz à filha. Olha, filha, vou resolver um assunto agora urgente. Volto já. Eu também vou sair, minha mãe. Aproveitar que João foi estudar. Revela também Aline, a sua mãe revoltada com Agatha. A mãe de Aline prometeu acabar com a vida de Agatha. Assim como Irene e gentil. Aline, porém, questiona para onde a mãe vai. Mas o que a senhora vai fazer, hein? Não se preocupe, filha. Nada demais. Um assunto que eu tenho que resolver há muito tempo. Revela a voz de João, misteriosa. E deixa Aline muito preocupada. Aline pega outro caminho, mas de olho em sua mãe, que sai às pressas. Petra, também que está com muita raiva da madrasta, revela. Com isso, eu vou acabar com aquela madrasta malvada. Luíde dirige o seu carro na fazenda e depara com Marino e Caio no caminho com vários policiais. O que vocês fazem aqui na fazenda do doutor Antônio? Questiona Luíde. Vou fazer uma grande surpresa à dona Agatha e ao doutor Antônio. Mas faltando uns 50 metros para chegar na mansão do homem, o carro parou de repente. Explica o delegado Marino. Vou dar um jeito aqui e o carro seguirá em frente. Então vou na frente e tenho que falar urgentemente com Petra. Avisa Luíde nervoso ao delegado e ao filho de Agatha. Não diga nada para o doutor Antônio e Agatha. Se lembra, tá? É surpresa. Avisa o delegado. Luíde dirige o seu carro em alta velocidade e fala consigo mesmo. Espero que dê tempo antes que Petra cometa uma loucura. Enquanto isso, dentro da mansão, Agatha vai guardar o chá e alguém chega por trás e anuncia. O que você está fazendo? Guarde essa arma, deixe de brincadeira. E implora Agatha. Agatha, aproveita esse chá e aumente a erva maldita. Ordena o desconhecido ou desconhecida do pedaço. Agatha coloca um pouco e o misterioso aponta a arma para a cabeça dela e diz. Coloca o vrido todo e tome. O que? Se espanta Agatha com a ousadia do bandido ou bandida oculta. O desconhecido coloca a arma na cabeça dela e manda Agatha beber o chá todo. Isso vai me matar muito rápido. Chora Agatha ao revelar o resultado final. No lado de fora, Luíde chega em frente à mansão. Caio avisa ao delegado que o carro está pronto. Todos entram nos carros e continuam o caminho para a mansão. Luíde desce do carro e lê uma mensagem de Petra. Caio, Marina e os policiais chegam na frente da mansão. Caio se espanta por tiro. Luíde se assusta e cai ao chão, deixando o celular cair longe. Caio fica com as mãos na cabeça. Marina se espanta e olha para os policiais que também se assustam. Luíde se levanta, pega o celular e esconde o aparelho no bolso. Marina e os policiais entram na mansão e se deparam com Agatha estirada no chão. Caio entra em seguida e se depara com a sua mãe caída ao chão. O delegado olha o pulso de Agatha e sinaliza que ela já partiu dessa para pior. Caio chora ao saber que Agatha morreu. Angelina avisa que chegou e avistou ela já caída no chão. Marina olha desconfiado para Angelina e questiona onde estava a governanta. Angelina conta que estava na cozinha e ouviu o disparo. Ela avisa que se assustou tanto que se escondeu debaixo da mesa da cozinha. Marina avisa a Angelina que ela é uma suspeita do crime, assim mesmo, com essa aversão. Luíde chega e fica espantado com a cena e coloca a mão na cabeça. Caio abraça a Angelina e avisa que ela é como uma mãe. Angelina é como uma mãe para mim. Angelina nunca faria uma coisa dessas. Eu amo Agatha, como vou matar uma pessoa que eu amo de coração, explica Angelina muito nervosa. Marina explica que a maioria dos crimes de patrões sempre são os empregados. Mas Angelina não, Marina. Diz Caio abraçando a Angelina que também chora por Agatha. Quem está na casa também? Questiona o delegado Marino. Luíde diz que Petra está no seu quarto. Os policiais invadem um quarto de Petra. A filha de Antônio está com fone de ouvidos e diz que não ouviu nada. Mas ela fala que achou que o disparo foi o da música que ela ouvia muito alto. Marino fica desconfiado com as atitudes de Petra, que não o encara. Luíde se aproxima e questiona se Petra fez alguma besteira. Petra anuncia que eles conversam depois. O importante é que a madrasta foi dessa. Antônio acorda e pergunta que barulho é esse dentro de casa e avista Agatha ao chão. A sua mulher, doutor Antônio, revela Marino desconfiado do fazendeiro, que se diz que estava dormindo. Por fim, Antônio acaba sendo preso por ter matado Samuel, o pai de João. Irene é caçado por Marino por ser a responsável pela morte de Daniel. Caio e Aline ficam felizes com o nascimento de seu filho. Mas Antônio, quando descobre sobre o neto, mais aí, é um assunto para um outro vídeo do nosso canal Resume News. Comente aí, quem você acredita que vai conseguir matar a nova vilã-mó, carrasca da novela Terra e Paixão? Se inscreva no nosso canal, ative o sininho e deixe o seu like. Compartilhem esse vídeo. Obrigado e até mais.